Fala galera do YouTube, belezatinho do canal Tinho Gamer, fazer a missão Caçadores Desaparecidos. O que é que isso se faz? Trilhe de vida... Por aqui. E o sábado. Magis. Guarháguam. 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 No, no, no. Sánchez. Guarháguam. Ma alháguam já é baiati. Corre, vê se eu consigo salvar ele. Agara, vigiã! Aga guarhão! Agara, aga v�. Não, não, não! Tuxi 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 É isso ai galera Tem um pouquinho pra ficar feliz É isso ai Mais uma missão completa E é isso ai Isso ai galera, esse é o vídeo por aqui Gostou dá um like e até a próxima